Nesse vídeo de hoje, dando continuidade à série dos pequenos espaços, vamos falar sobre as cozinhas pequenas. Eu me chamo Jaqueline Siebert e sou arquiteta. Falando em cozinha de apartamento pequeno ou cozinha de casa pequena, quando eu vou fazer esse tipo de projeto de interiores, eu costumo respeitar o layout já pré-estabelecido, ou seja, onde já está a previsão dos pontos de hidráulica, elétrica e gás. A não ser que assim, a distribuição vá melhorar demais e o gasto com a obra e o gasto com todas essas adaptações compense na melhoria da funcionalidade. Falando em cozinha pequena, mas como toda cozinha, ela tem que ser organizada, funcional e bonita. Então assim, opte por cores claras e procure buscar uma unidade nos materiais e na paleta de cores, porque como já disse nos outros vídeos, tanto da sala pequena quanto do quarto pequeno, essa unidade visual sempre dá mais amplitude, então sempre fique em paletas de cores muito próximas. Ai, lá vai eu de novo falar da mesma história da trena, né? Mas assim, é impossível você ter uma cozinha funcional sem ter os eletros no tamanho que seja proporcional ao tamanho dessa cozinha. Você acredita que eu vi uma história esses dias de uma cozinha que já estava pronta, montada e o proprietário comprou uma geladeira gigante e que teve que desmontar os armários e a coifas que já estavam instalados para poder entrar essa geladeira e ainda não tinha garantia que ia ficar bom. Então assim, são coisas que não dá para errar. E também assim, na quantidade dos eletros que você vai ter, porque basicamente na cozinha a gente sempre vai ter o fogão ou o coquetop. Se você tiver o coquetop, você vai ter que ter o forno, né? Separado, daí a gente acaba trabalhando com aquela torre que tem o micro-ondas, né? A geladeira e em alguns casos tem a máquina de lavar a louça. Mas tudo isso deve estar muito bem pensado, muito bem pré-determinado por você para que daí na hora de fazer o projeto dos móveis porque geralmente em cozinha pequena, em apartamento pequeno, em casa pequena, é um móvel, é um ambiente que as pessoas costumam investir. Porque querendo ou não, a cozinha é o coração da casa, né? Onde tudo acontece, você consegue ficar com um quarto sem decoração, você consegue ficar com uma sala sem decoração mas você não consegue ficar com uma cozinha sem os armários porque você não tem como fazer nenhum café, você não tem como fazer nada dentro da cozinha. Então até por questões de organização, de planejamento familiar, é essencial ter a cozinha. Então é um móvel que as pessoas costumam investir. Até quando eu estou fazendo projeto arquitetônico residencial, eu costumo falar para o meu cliente procure reservar um dinheirinho aí para que no final da obra você já tenha condição de fazer a cozinha para que você não fique acampado dentro da casa. A iluminação também, né? Parece dica batida, mas ela é muito importante que ela seja bem iluminada essa cozinha. E com uma luz de trabalho, ou seja, é aquela luz mais branquinha. Lembra do vídeo que eu falei sobre iluminação? Eu vou deixar o link aqui na descrição ou aqui no card. E em alguns casos que fica bem bonito e também ajuda porque nessas cozinhas a gente costuma trabalhar com os armários superiores para que você tenha mais espaço de armazenamento. Então, quando você coloca iluminação nesses armários superiores que ou com a fita LED ou com os spots, você também ilumina melhor a bancada e fica melhor para se trabalhar. Aproveitando o gancho sobre os elétrons, uma coisa que você não pode esquecer que ocupa espaço, se você não pensou nisso no projeto, é no filtro ou no purificador de água. Lembre-se de deixar espaço de bancada para você trabalhar. Se você vai ter esse filtro que você coloca na bancada, aquele que vem com o galão de água ou então o ponto de água para poder colocar o filtro na parede. Algumas geladeiras já tem aquela com água na porta, mas que daí para que ela tenha essa água na porta saindo você precisa lembrar de prever um ponto hidráulico atrás da geladeira, além do ponto elétrico, né? Mas, uma dica bem legal, que daí você não precisa mexer com ponto nenhum são aquelas torneiras que já tem o filtro integrado, que daí já fica tudo resolvido ali e tem umas com o design bem bonito agora. E também os organizadores, porque os organizadores multiplicam o espaço que você tem no seu armário. Então, você consegue acomodar mais louça, consegue acomodar mais mantimentos, consegue inclusive organizar melhor a sua geladeira. E esses organizadores, além de tudo, ficam práticos e facilitam no seu dia a dia. Está gostando dessa série dos pequenos espaços? Agora, eu acho que um que sempre a gente esquece, acho que convém falar da lavanderia, né? Se você quer um vídeo sobre pequenas lavanderias, deixe o seu comentário aqui. Não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo com os seus amigos e me seguir lá no Instagram, que eu vou colocar diversas fotos de cozinhas pequenas. O vídeo de hoje fica por aqui e lembre-se, você pode ter a casa dos seus sonhos.